Só que eu desço com o Dark Souls 3 e vamo matar o Oni eu vou pular as canticinhas e vamo nessa pegar essa aqui e a mão dele vou tirar essa fumaça aqui não tem perigo aqui na joga na joga não tem perigo aqui na joga Agora lascou que ele invocou as caveiras Mas ele mata as caveiras dele É tipo o NITO Ainda mais trocar Bota Matou todo mundo Tá difícil, velho. Tá quebando o bracelete dele. Já foi. 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 O capsa aqui vai. 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 Vamos lá essa porra velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Pronto. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.